E já não é novidade que o trampo rendeu e tô no maior lazer Lembra as partes que era foda de satisfazer E hoje vem jogando a bunda e pede pra me ver E hoje vem jogando a bunda e pede pra eu meter No passado lembro que era mó pior Esperando a oportunidade de ter uma só E hoje é só combo de Whisky Red Bull sem dó E as que fez por merecer a maquinha do sol Marquinha do sol E a minha vida hoje em dia parece uma série E a cada dia que passa um novo episódio E a cada episódio uma low car que fecha E no fim de cada cena eu saco dos malotes E no fim de cada cena E no fim de cada cena E já não é novidade que o trampo rendeu e tô no maior lazer Lembra as partes que era foda de satisfazer E hoje vem jogando a bunda e pede pra me ver E hoje vem jogando a bunda e pede pra eu meter No passado lembro que era mó pior Esperando a oportunidade de ter uma só E hoje é só combo de Whisky Red Bull sem dó E as que fez por merecer a maquinha do sol Marquinha do sol E a minha vida hoje em dia parece uma série E a cada dia que passa um novo episódio E a cada episódio uma low car que fecha E no fim de cada cena eu saco dos malotes A minha vida hoje em dia parece uma série E a cada dia que passa um novo episódio E a cada episódio uma louca que fecha E no fim de cada cena eu soco tudo malote E no fim de cada cena E no fim de cada cena E no fim de cada cena